Salve pequenos criadores, hoje eu tenho a resposta das suas dúvidas. Recentemente tive uma conversa com a criadora desse cão e representando vocês tirei todas as dúvidas possíveis. Alguns fatos a gente acertou, realmente a mulher é de origem russa, porém ela mora no Japão há 20 anos. Ela é dona de um canil super premiado e eu vou estar colocando a nossa conversa aqui do lado. Peço que a sigam no Instagram, nada mais justo ela ter o nosso reconhecimento. Então algumas das dúvidas eram o peso. O peso desse cão é de 40 a 45 quilos. Não, ele não pesa 60 quilos. Os pais desse cão eram da Espanha, o nome dele se chama Frankl. É um cachorro muito grande, porém não é um buterrier gigante. Mas não deixa de ser um exemplar muito bonito e diferenciado. Então essas eram as principais dúvidas que a gente tinha sobre esse cão. Qual seria o peso, qual seria o tamanho, qual seria a origem, onde a gente poderia encontrar a criadora. Todos esses fatos eu respondi aqui de forma breve. Então é isso aí pequenos criadores. Só foi um breve esclarecimento e acredito que eu fui o primeiro a ter essas respostas aqui no YouTube. Não acreditem em fake news. Eles fazem de tudo para ganhar sua visualização. Até a próxima, pequenos criadores. 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 E aí